olá pessoal hoje estou aqui dentro do puma mas não vamos falar de painel hoje hoje é dia da gente falar de uma coisa que sempre incomodou muito incomoda muito muita gente que tem que tem uma principalmente os modelos antigos 75 os pouquinhos de 76 para trás que são com os retrovisores copo e é o problema do espelho que não mostra nada a gente não consegue ver absolutamente nada mas aqui é um pouco difícil ver mas é de fato um espelho um retrovisor com espelho convexo e como é que eu consegui isso cortando impossível cheguei a comprar uns de uno para cortar todos quebraram e eu comprei espelho de moto espelho mini retrovisor mini de moto e conseguir colocar dos dois lados e aí passa a ter uma visão bem melhor resolve o problema resolver o problema não tem jeito porque é muito pequeno e os principalmente os modelos gt gt eles têm essa coluna a b é que emenda com a se é uma coluna b dele ocupa um espaço enorme tem muito pouca visualização aqui para trás então realmente o espelho faz muita falta e e esses espelhos mini que são super baratos encontra no mercado livre eu comprei e é um fim dá um pouquinho de trabalho cortei eles com a dremel para remover a casca de plástico com muito cuidado para não cortar o próprio espelho também é bem fininho e coloquei então realmente a gente passa a ter um campo de visual visual bem maior e é isso aí eu recomendo aí para todo mundo melhorou muito melhorou muito muito a dirigibilidade assim a o conforto de ficar dentro do carro principalmente no trânsito pesado como do rio que você tá toda hora tendo uma demanda né de gente carro passando para tudo quanto é lado bicicleta patinete e enfim todo tipo de coisa bicicleta elétrica moto enfim isso ajuda bastante é isso aí pessoal um abraço e aí Obrigado.